A Prefeitura de Juara está fazendo a limpeza, pegando entulhos, galhos, limpeza feita essa para manter o bairro limpo. Nós já passamos aqui por esse bairro, Portal das Flores, estamos no Porto Seguro, juntando o catatreco, recolhimento de bens não servíveis. Sofá, geladeira, fogão, máquina de lavar, isso aí já está sendo feito na frente. Agora a gente faz a limpeza com as máquinas e caminhões de terrenos para tirar essa sujeira. Prevenção contra a dengue e também caramujos, outras doenças que podem entrar dentro desse terreno. E a gente quer fazer isso, manter a cidade limpa, mas depende de você, cidadão, para ajudar com que a Prefeitura faça esse trabalho com mais tranquilidade e ajude-nos a manter onde a gente já passou limpando a cidade mais limpa. Outro pedido que eu faço, tem muita gente que já fez a sua calçada e não precisa fazer a calçada inteira às vezes, mas faça pelo menos uma parte, um metro que seja, pelo menos aquela calçada ecológica. Você protege não só a sua frente da sua casa, deixa mais limpa e também ajuda a proteger o asfalto, dando maior garantia e qualidade na obra que foi feita. Então é um trabalho em conjunto, que a Prefeitura faz, mas também contando sempre com a parceria do cidadão de bem, que é uma cidade cada vez mais limpa e mais arrumada.